Música Desde fevereiro a Central de Atendimento Cassemes está funcionando 24 horas por dia. Os beneficiários e conveniados da Caixa podem solicitar serviços que vão desde marcar consultas até resolver problemas durante os atendimentos. A Central é um canal direto com o usuário Cassemes. Tanto na capital como no interior, os serviços são diversos. Bom, nós oferecemos um atendimento aos nossos beneficiários e prestadores de serviços. Nós estamos na prestação de suporte a eles. Liberamos consulta, realizamos admissão de pacientes internados, damos todo o suporte aos prestadores e beneficiários. A partir do momento que ele está em pronto atendimento, está no local para ser atendido em uma consulta ou na realização de um exame, e ocorre algum problema com o seu cartão, não consegue passar, não consegue autorizar, eles entram em contato, geralmente os prestadores, informando qual foi a negativa que ocorreu, para a gente fazer uma análise. Após análise, constatando que aquele beneficiário tem direito da realização do exame, nós liberamos o procedimento para ele realizar. De que forma o beneficiário ou o credenciado Cassemes pode solicitar a ajuda de vocês? Entrando em contato com a central de atendimento no 3314-1010. Em funcionamento desde o ano de 2005, a central conta com 15 atendentes, divididos em 4 períodos. Segundo a coordenadora do setor, o número de ligações chega a 860 por dia. Além de atendimentos rotineiros, a central auxilia nos programas de prevenção da Cassemes. Bom, a princípio nós entramos em contato com as beneficiárias que necessitam realizar os programas de prevenção, são aquelas que não realizaram os exames no período estipulado, que estão em risco já para a realização dos exames de prevenção, como mamografia, preventivo. Também temos um contato com o casal grávido, entramos em contato com eles para fazerem um convite para eles estarem participando do curso casal grávido. E também a unidade móvel da Cassemes que tem percorrido todo o estado na prevenção do câncer também feminino. O que para nós é um pouco complicado é quando nos deparamos com o cadastro dos beneficiários e tem alguma desatualização, como um telefone de contato. Então o beneficiário tem que sempre estar atualizando os seus contatos junto à Cassemes para a gente ter maior sucesso em contato com essas beneficiárias. E para você que ainda não conhece a central de atendimento, a coordenadora do setor, Luciana, deixa o recado. Bom, nós estamos abertos a todos os beneficiários. Hoje a preocupação da Cassemes maior é prestar um excelente atendimento a todos os nossos beneficiários e prestadores de serviços. Bom, nós estamos abertos a todos os seus objetivos.